Fala galera do canal, e aí tudo certinho? Graças a Deus! Tô trazendo mais uma rapidinha do canal, e antes de começar, como de costume eu quero pedir a vocês aí se inscreve no canal, deixa o like ao final do vídeo se gostar essa atitude é muito importante pra gente, tem um valor enorme, tá certo? Mas vamos aí, como eu prometi, todas as novidades que fosse ter aqui eu ia estar relatando pra vocês pelo canal gente, o que acontece? Eu vi aí muitas pessoas me perguntando, entrando aí no direct do Instagram e tá muito cheio lá a caixa da mesma informação, então eu decidi tá fazendo esse vídeo aqui rapidinho sobre as datas de pagamento, eu vou deixar no link aqui da descrição, tá? então muita gente tá se perguntando, eu faço aniversário em tal data, qual data que eu vou receber o auxílio? não fui aprovado ainda, e o meu aniversário passou e coisa e tal então gente, é o seguinte, a tabela de pagamentos do auxílio emergencial, tá? do crédito aí, já foi disponibilizado a data inicial do segundo pagamento em diante, que vai ter as datas de aniversário então o que tá acontecendo? eu já fiz um vídeo aí antes, explicando o que tava acontecendo era que estão fazendo uma peneira pra saber quem tem realmente direito e quem está precisando dessa grana porque de pessoas que foram cadastradas o governo federal decidiu tomar essa atitude pra vetar aquelas pessoas que não tem precisão de estar recebendo e vai estar tomando o lugar de outras pessoas por isso teve esse atraso, beleza? mas o calendário eu vou deixar aqui na descrição pra vocês estarem dando uma olhadinha assista esse vídeo, tá? porque o pagamento já foi autorizado o primeiro pagamento não existe, isso de aniversário teve o calendário aí teve o calendário aí pra o CAD único e quem fez o cadastro pelo aplicativo, tá? ou pelo site e os terceiros pagamentos seriam pras pessoas do Bolsa Família que ia cair no calendário normal aí como se estivesse recebendo o Bolsa Família normal pelo final do NIS então é isso aí, tá gente? fique tranquilos que vai cair na conta sim aquelas pessoas que tem o direito de receber que se adequou ali àquele perfil então essa data de aniversário não vai ser agora vai ser no próximo mês, tá? como eu vou deixar aqui na descrição vocês vão aí, dá uma clicada assiste o vídeo, tá? pra tirar a dúvida de vocês mas aí era pra ter pago dia 9, o primeiro pagamento não pagou devido a essa burocracia aí mas coisas do governo você já sabe como é, né? lentidão pra gente mas pra eles as coisas são mais rápidas infelizmente é dessa forma e aí fiquem tranquilos fiquem em paz você não foi reprovado até porque se fosse reprovado ia constar se você não conseguiu abrir aí o aplicativo pra ver o seu estado se foi aprovado ou não vai no Caixa Tem ou no aplicativo da Caixa Econômica dá uma olhadinha se seu dinheiro já tá lá se não tiver aguarda aí que infelizmente é o que a gente pode fazer tá certo? um forte abraço eu espero ter ajudado vocês mais uma vez Deus abençoe a todos e valeu! Tchau!